Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Projeto Caro Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso aí ajuda muito a gente fazendo os vídeos. Bom pessoal, hoje seguimos aqui na saga da nossa Paraty do Leilão do Exército, Paraty de R$3.000. Pessoal, o que que tá faltando nessa Paraty? Botar um escapamento, pô, tá reto ali o cano, ainda bem que tem o catalisador, né, que é a parte mais cara do escapamento. Até tá um ronco legal, né galera? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. O ronco tá bacana, ó. Mas a gente precisa fazer vistoria, e eu acho que esse ronco não vai passar na vistoria, né? Então pessoal, agora vamos numa loja de escapamento, ali eu fiz um orçamento, deu R$300,00 pra fazer todo o escapamento. Então, bora lá, deixar ela mais silenciosa. Isso aí. Então pessoal, vamos dar a última aceleradinha aqui, ó. É, escapamento lá, rapaz. O barulho é muito massa, né? O barulho é muito massa, né? É muito massa, ó. Então galera, ó, o escapamento tá terminando aqui no catalisador, tá aqui pra trás. Nossa, não tem nada, 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 nem as borrachinhas tem mais. Ainda bem que o catalisador tá zerado. Vou botar a luz ali pra vocês verem as colmeias dele. O catalisador é bem caro. É a parte mais cara desse escapamento. É o catalisador, ó. As colmeias tão zeradinhas, ó lá. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Acho que deu pra ver a colmeia, tá bem boas colmeias. Então o catalisador tá 100%. Então tá aí, ó, escapamento intermediário. Silencioso traseiro. Silencioso traseiro. E aí? E aí? Chegou agora aí? Olha Kiki, olha o escapamento, tudo novo. Olha a burrada que tu fez, essa é culpa tua. Olha aqui, tá vendo a ponta de eixo ali? Tá vendo? Olha desse lado aqui agora, cadê ela? Tá, tem que fazer ela encaixar. Primeiro ela para depois o freio, cara, tu botou ao contrário. Ah, tá, tá. Mas eu vou te desculpar só porque se tu tava montado errado, tu montou como tava, mas tava montado errado. Entendeu? Quem montou isso? Não, eu nem digo, não tirei um fora? Não, a gente montou como tava, tava montado errado, mas olha, é o contrário, a ponta de eixo é o contrário. E tem que montar também as borrachas aqui do amortecedor que eu não montei. E aí? E aí? Olha, a boca do amortecedor trouxa ali dentro? Não, 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 já mão aperta... Olha isso, Kiki! Não, tem que apertar, tá louco pra perder. Ai, meu Deus. Mas o que eu tenho uma chavezinha aqui? Tá pronto aí, ó. Cara, o que demorou? 20 minutos, eu acho. Quanto descarga? 300 reais, descarga não, escapamentos, cara, vamos brigar lá, escapamento, liga lá, vamos ver, vamos ver se ficou silencioso. Será que pega? Eu acho que não vai pegar, tio. Quebrou, hein? Oi, e aí? Original ou não? Ficou quietinha, hein? Tá silenciosa a Paraty então? Tá, até vou indo nela agora, vai indo logo que eu vou nela. Bom, meus amigos, começando mais um dia por aqui, o Kiki sempre no mate. Então a Paraty ontem ganhou escapamento novo, e hoje o que ela vai ganhar, Kiki? Parabrisa novo, né, cara? Olha o parabrisa, olha aqui ó, o trincadinho que tem no parabrisa, bem pequenininho, quase não dá pra notar. Vamos ter que trocar esse parabrisa porque senão não vai passar na vistoria, ó. É só daqui até aqui, ó. Conseguimos enganar o guarda, eu acho. Vamos lá então, o Kiki vai atrás dele, Loga? Tá, vamos lá. Então pessoal, chegamos aqui agora na Carina Autovidros. Isso aí. Isso aí, te apresento aí pra galera. Prazer, sou o Jorge Eduardo, proprietário, um dos proprietários da Carina Autovidros. Estamos aí apoiando o projeto do nosso DJ. Agora quase ex-DJ já, né? Ex-DJ já, é. Galera, ó, cheguei aqui, fui surpreendido. Então vou ganhar um parabrisa pra nosso projeto da Paraty. Pra sair no custo bom pra dizer que leilão vale a pena mesmo. Então, ó galera, tá aí ó, Carina Autovidros. 32477240, o telefone deles aqui em Bagé. Qual o endereço aqui? Gomes Carneiro, 1030. Então galera, ó, Carina Autovidros. Ó Kiki, ganhamos um parabrisa, Kiki. Ó galera, temos que... E o Instagram como é que é? É Karina.Autovidros. Então galera, sigam eles no Instagram aí também, dá uma força. Sempre ajudar quem nos ajuda aí ó. Esse aí é teu irmão? É meu irmão. E você trabalha com qualquer tipo de parabrisa, como é que é? Todos os tipos de parabrisa, pra carro, caminhão. Carro importado? Carro importado, carro raro, tem... Esses dias ainda enviei um vidro pra Macapá. Um vidro de uma Dodge, de uma Dakota Quatro Portas. O dedo traseiro que não existia, enviei pra lá, eu tinha aí, enviei. Vamos fazendo, buscando fazer o melhor sempre. Isso aí. Então vamos botar agora a paratosa lá pra baixo. Vamos. Vamos ter que acompanhar a troca desse parabrisa aí. Claro. Só não vai apagar a paratosa aqui. Já disse. Olha a Sereninha, ó. Então ó, já saiu os limpadores aí. É fácil trocar isso aí, Jorge? Ah, vinte anos de prática tem que ficar fácil, né? Não, galera, a gente coloca os parabrisos lá em casa, os que é com borracha, né? Isso é mais tranquilo. Não, e a gente já passa um trabalhinho. Cara, o do Monza, tu botou pra mim aqui. Cara, tu botou em um minuto aquele vidro. A gente tira e coloca e não fica bom, volta de novo. Vai entregando prática e vai melhorando depois. Tá louco. Agora um fiozinho de aço ali. Não, o cara vendo ele fazer parece fácil, né? Não, o cara vendo ele. Tá louco. Olha que facilidade. Ele sai inteirinho. Sai inteirinho. Com a ferramenta certa, você faz mais coisa. Sim. Ó, Kiki, já queria meter o pé ali. Cara, tô do tempo antigo, ó. Olha aí, ó. Vai querer aqui. Vai levar pra brincar. Tá maravilhado com o vidro. Não, é? Acho que agora eu vou te dar pra você. Quer comprar a minha parte? Não, não vendo. É meio a meio, 1500 pra cada um. Só vai dar uma briga. Só vai dar uma parceria. Hein, Jorge? E pra quem não quer sair de casa, vocês vão na casa também botar o vidro. Serviço móvel. Serviço móvel. Só ligar, marcar, que a gente negocia e faz serviço móvel. Beijo. Cabeça. Basta vai vir aстрой . Poxa. treffen. Veja. Vem deve. Têm maisạchal, Está velha. Vem deve! Tome-vnhuda. Sempre há deuros. Usar já tornamos. Vem deve. Tomegas. Tchau, tchau. Então, pessoal, ó, tá feito o serviço, Jorge, sem palavras pra te agradecer aí, cara, é grande sim, quando precisar tá na disposição. Galera, quando forem trocar vidros, aqui quem é da região, né, ou algum vidro mais difícil, vocês... Só chamar e a gente dá um jeito. Então, galera, ó, Karina Vidros, apoiem quem nos apoia. Então, pessoal, tá aí, feito o serviço. Tá bom. Então, pessoal, tá aí, vidro trocado. Serviço bem acabadinho, ó. Tá, ficou bem feitinho. Isso aí é muito bom. É de primeira o serviço da Karina aqui. Quando vocês tiverem que trocar um vidro, não pensem duas vezes, venham na Karina. Karina, outro vidro. Então, o que que? Mas hoje temos bastante coisa pra vocês ainda. O que vamos fazer hoje? O fechamento traseiro dos... E vamos arrumar, vamos arrumar o eixo que tu montou virado. Não, não, ele já tá virado. Tá, tá virado. De noite, né, cara? Eu já te disse que o serviço de noite não funciona. Então, vamos... Noite não foi feita pra dormir. Não, mano, não era de noite, era de dia. Não, é que era de dia. Era de dia. Tô vendo uma apuração, a voz, isso aí. Então, vamos acertar o eixo, vamos desmanchar a traseira dela. Claro, pode demorar. Que é isso aí, rapaz? É, ó. Cansei de andar de carro, comei uma motora aqui. Sabe por que que tu tá pedalando pra trás? É, porque essa bicicleta não vai pra trás, né? Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Galera, hoje quem vai trabalhar é o Kiki. No último vídeo eu trabalhei sozinho, Kiki. Hã? Olha, sozinho. Kiki, onde é que tava a pontejo? Onde é que ela tava? Você tava aqui na frente, né, cara? Mas, ó, vamos explicar, galera. A gente pegou, essa pontejo já tava assim, aí o Kiki só montou como tava, né, cara? É que a gente não é, aqui na verdade, a gente não é mecânico, né? Não deu nem tempo de pensar isso aqui. Não, ninguém é mecânico aqui também, né, Kiki? Não, agora diga, essa aí foi burrada, nossa, não foi. Mas tu sabia que você era desse jeito? Essa aí foi burrada, eu não me dei conta, era as pressas, é isso aí. Não, você faz nada com pressa, você fica cansado, tem que dizer, não. Pra você que não faz 15, 10 minutos que eu tô fazendo isso aqui, ó. Pode marcar no relógio aí. Tá feito, cara? Tá feito. Olha a burra que eu ia trocar aqui. Olha, tem que tirar, baixar tudo aí agora. Vamos baixar ela. Vamos baixar ela pra olhar. Trocar lá em cima? Hum. Olha, tu comprou as burras ali? Comprei. Olha, o Kiki já soltou os dois lados, tu tá ligeiro hoje, hein, Kiki? Hoje eu tô macho. É o Kiki anda de bike hoje, então ele tá na... Olha a minha bike aí, ó. Tá na... Olha, Curito. Não vou ficar com inveja da minha bike, porque ela aqui, ó. Parrava. Ela é quase da minha idade. Ó, cara, não tem nada ali, ó. Tá ferro no ferro, olha lá, ó. O Kiki tá descansando aí? É, tô aqui, ó, trabalhando, ó. O mecânico bom tem que arrumar um jeito de trabalhar, ó. E aí é comprido essa rosca ainda, é por cima. Cara, olha aqui o que me lembrou, isso parece um camburão, ó, cara. Então tá aí o amortecedor fora. Bota bom o amortecedor, cara, olha aí, ó. Esse tá bom aqui. Olha aí, ó. Olha a xixiqueta do mecânico. Olha a xixiqueta do mecânico. A xixiqueta do mecânico. Quem é mais bonito, tu ou teu pai? É, a dente dois. Tá, puxa saco. Puxa saco? E o vovô Kiki, quem é que trabalha mais? Hum, achei. O teste. Ó, vovô Kiki tá trabalhando, vocês tão só rachando aí, ó. Vai, tá aqui, ó. E aí, Gino, me diz aí. E aí, Gino, botou aí, Gino. E aí? É que tá torto, ó. Fala o que vai puxar o amortecedor pra cá, velho. Puxa pra cá, velho. Pra esquerda. Aí, agora sim. Ô, pessoal, então ontem fizemos aí a troca. Troca não, a gente colocou, né, as buchas do amortecedor que não tinha. Coxinha, 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 o Kiki. Colocamos o coxinha do amortecedor. Pra mim, as borrachas do amortecedor. Ah, é a borracha que vai no amortecedor. É só grosso, ó. E aí, será que foi bom? Vamos ter que dar uma volta pra testar, né? Mas não vai ficar bom. O cara fez pra ficar bom. Tu sai, é eu que quer minha carteira. Minha camisa. Ah, essa camisa do mineiro. Nossa amiga mineira. Vou botar o cinto aí. Isso aí ficou quietinho, apareceu agora? Sim, né? Não estava ferro no ferro, né, cara? Outra coisa que a gente fez aqui foi fazer um alinhamento, né, aqui. Ah, alinhamento único. Essa é a primeira vez que eu vejo. Vamos ver se ficou na reta, acho que é mais agora. Tá na reta a direção? A direção estava ao contrário, cara. Não, essa é a primeira vez que eu vejo o cara fazer alinhamento na ui. De noite. Vamos ver, vamos ver aqui. Se ficou bom foi o que eu fiz. Ó, tá na reta, ó. Eu não me confesso. Depois a gente vai levar aí pro cara fazer o... A gente chama aqui de geometria, né, aqui. Cara, por enquanto não está fazendo barulho nenhum lá atrás. Não, não ficou bom, não. Não pode fazer barulho, pode empolgar de novo. Estava ferro no ferro, né, cara? Olha aqui, ó. Estava boa a suspensão dela, hein? Vamos abrir a cama aqui, mano. Vamos sair de casa aqui. É uma coisa que tem que trocar a bucha, né? É. A direção ficou um pouco errada ainda aqui. Ficou, mas tem que botar na reta. Bota na reta aí, é. Agora tinha que daria a chave. Pior, vamos ali buscar. É uma 24. Não, não. Vamos lá em canto, pegamos lá. Tu tem lá? Tem, é forte cheiro lá, rapaz. Fala o que que vamos fazer aqui, Kiki. Kiki, o que que isso aqui é, essa perutinha? Kiki, o que que tu tava... Hã? Tava falando com uma mãezinha ali, cara. Então o que que eu vou fazer aqui? Ué, pô, vai mexer no dia. Vou botar a direção na reta aqui, galera. Tá torta essa direção, ó. Ela tá assim, ó. Ela tava virada antes, agora ela tá torta. Depois a gente vai fazer um alinhamento. Geometria, que a gente chama aqui, né? Isso é isso que eu tinha feito antes, né? Alemão, sobrenudo ali. Vamos botar a direção na reta. Fica a melhor hora de dar com a direção na reta, não fica? Olha, eu vou botar... O que que tu tá aterrindo, hein, Kiki? Eu vou aterrindo aqui, depois a gente botar uma... Riscar o chão lá, deixar bem na reta o chão e botar lá. Não. Não, eu vou botar na festa. Aqui melhora, a gente tá testando ela já. O Kiki tá bem louco, né? Já achou uma gata aí, tava ligando aí agora, né? Aqui é brabo, tia. Combinando encontro, né? Vou passar toda tarde, todo domingo, no lado do Higino. Chega. Vou botar o cinto agora, vamos ver se vai ficar reto. Vamos ver. Ah, o que que eu já achou? Para aí, para aí, cara. O que que tu achou aqui? O barulho da roda não vai dar. Ah, não, não. Não, eu não vou não, o Kiki é, não. Aqui é brabo. Vai embora que eu vou. Vai embora, vai embora. Mostra a direção agora, Kiki, ó. Direção, rapaz, mostra. Olha, eu tô mostrando aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Bem retinha ficou, ó. Ó, tem que fazer um alinhamento ainda, Marca. Já tem. Mas já tá quase, quase bom. Sim. Kiki, ó, galera tem falado aí que tu não tá aparecendo muito nos vídeos. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo contigo, cara? Não, o que que tu não tá aparecendo? O que tá acontecendo contigo? Eu tô envolvido no Tinder. O que é o Tinder? O Tinder. Viciou, o que que é? O Tinder. É. Tá, hein, que ia o pão com banana, cara? Não, eu não tenho mais banana. Não tem comida do pão com banana, mas também, hein? Bom, a galera quer saber aí, cara. Comprei em casa, comprei em casa. Olha que as bananinhas ao lado. Hein, o nome dessa parati é Paratinder. É o Paratinder. Torando a 10 metros tem que parar. É, Paratinder. Amou a coisa. Então, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer aí os nossos apoiadores. Mineiro Autopeças. Acompanha o Mineiro aí também no YouTube, né? O Mineiro tem canal, pra quem não sabe. Sempre um conteúdo bacana aí pra vocês. Também a Maxi Tintas. Lembrando que vocês têm desconto aí na Maxi Tintas. É só usar o cupom PROJECT CAR. Pra vocês comprarem produtos pra embelezar o seu carro, né? E também tintas automotivas aí, linha completa na Maxi Tintas. E também não podemos deixar de falar na loja do mecânico. Então, pessoal, sempre que vocês forem comprar ferramentas, comprem lá com a loja do mecânico. Apoiem quem nos apoia. Vocês têm desconto também lá. É só usar o cupom PROJECT CAR21. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. É nosso. Até o próximo vídeo. Obrigado.